Cara, é ex boa, é ex longe. Ninguém tem sangue de barata, né? Fizu no meu carro, não. Prepare-se! Sacanagem, selvageria. Acho que a gente vai administrar muito bem isso daí. Meninos, eu tô chegando, hein? Vem aí a nova temporada do De Férias com o Ex-Brasil. Que comece a selvageria!